Pai, eu quero Te amar, tocar em Seu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render. Glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu. O meu coração agora vive em paz. E vem as mais belas canções, poemas, salvos, orações. Escrevem o que eu sinto, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande Seu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer. E é por isso que eu canto, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado.